Gente, hoje eu vou falar sobre Nosferatu, que é um filme expressionista que foi feito na Alemanha em 1922. E ele, eu acho, acredito e tenho quase certeza que é o primeiro filme de vampiro que fizeram no mundo. E ele é muito legal, porque eu estava vendo um documentário que eu vejo muito, History Channel, Discovery Channel, e esse era do Discovery, se eu não me engano. E eles estavam falando do paralelo desse filme que fizeram exatamente para mostrar a diferença dos povos eslavos para os germânicos na época, que começou aquele racismo com os judeus e coisa e tal, do judaísmo, e com os povos eslavos, que era a maioria judeu. Então, na Alemanha, o folclore deles é que o lobo, o lobisomem, é uma criatura forte, um homem forte, místico, e uma coisa viril, uma coisa assim. Tanto que o covil secreto lá do Hitler era a toca do lobo, o nome. E ele gostava de ser chamado de lobo, uma cruzidade bem esquisita, né? E eles pegaram e inventaram esse marketing do povo alemão ser lobisomem e os povos eslavos ser os vampiros. Então, no filme aparece o vampiro assustando todo mundo, tentando morder as pessoas, e as pessoas tudo correndo. E daí eles fizeram a semelhança dos povos eslavos no Nosferatu. Eu vi esse filme e, gente, assim, não dá medo, né? Claro que não, e o enredo é bem construído em cinco atos, mas é bem esquisito, sabe? Vocês eu acho que vão gostar de ver, assim, pra curiosidade. É esquisito e legal ao mesmo tempo, porque é um terror meio psicológico, porque tu pensa na época, naquela história, no contexto histórico que tava se passando e coisa e tal, é diferente, né? Então, tá aí a dica, eu acho que era isso tudo que eu queria falar pra vocês, que eu fiz uma notinha, e é isso que eu vi no documentário, que eu achei interessante de ressaltar, que não sabia sobre o filme que eu já tinha visto. Então, até a próxima!